Beleza, vamos lá! Em busca de mais recursos aqui do grupo parágrafo. Deixa eu só retirar aqui pra ti. Vamos lá! Próximo botão que nós temos se chama lista de vários níveis. Pra explicar esse botão chamado lista de vários níveis aqui do grupo parágrafo, nós vamos selecionar e deletar esses dois parágrafos. E agora eu vou ativar o botão lista de vários níveis escolhendo um de seus padrões. O botão lista de vários níveis possui padrões tanto para marcadores como para numeração. Se eu escolher esse padrão que diz 1.1.1.1.1, ele vai fazer exatamente isso. Acompanha. Cliquei e agora eu digito aulas. Quando eu der Enter, obviamente vai surgir então o nível 2. Vamos lá! Enter. Então aí ficou 2, que é a próxima numeração. Vamos agora pressionar a tecla Tab do teclado. Quando eu pressiono Tab, esse 2 se transforma em 1.1. Porque com o Tab eu indiquei que eu quero um sub-item do item 1. Por isso chama lista de vários níveis. Porque tu vai construindo níveis diferentes. E nesse outro nível eu vou digitar curso. Se eu der Enter agora, vira 1.2. E ali eu vou digitar então a palavra concursos. Beleza! Agora percebe que acabei de construir então o que nós vamos chamar de lista de vários níveis. Em vez de fazer só 1, 2, 3, 4, a lista de vários níveis te permite fazer 1, depois 1.1, 1.2, 1.3, depois 2, 2.1, 2.2, 2.3. E aí essa lista de vários níveis, tu pode escolher qual é o padrão. Como eu disse, ou ela é associada à numeração ou associada a marcadores. Vamos observar isso na prática de novo. Eu poderia ter selecionado essa minha lista de vários níveis. E agora em vez de escolher um padrão de numeração, eu escolhi um padrão de marcadores. Observa que agora para cada nível eu tenho marcadores diferentes. Essa é a ideia que a gente tem então da lista de vários níveis. Repetindo, ela pode ser usada tanto para padrões de numeração, como a lista de vários níveis pode ser usada também para padrões de marcadores, como a gente viu na prática. Ok? Vamos lá. Continuando. Tem mais e mais recursos. Quando a gente fala de formatações de parágrafo no Word, vamos tirar aqui tudo que eu já fiz. Voltar com aqueles dois parágrafos que eu havia digitado. Mas eu vinha dizendo, quando a gente fala de recursos de formatação de parágrafo, nós temos também recursos como diminuir e aumentar recuo. Observa, esse símbolo com a seta para a esquerda significa diminuir recuo. E esse símbolo que tem a seta apontando para a direita se chama aumentar recuo. Cada vez que eu clicar nesse botão aumentar recuo, ele vai aumentar o recuo do parágrafo onde se encontra o cursor ou do parágrafo selecionado. Exemplo. Nesse meu caso, o cursor está no primeiro parágrafo. Então, cada vez que eu clico no botão aumentar recuo, uma, duas, três vezes, percebe que ele foi aumentando o recuo do primeiro parágrafo. Porque o cursor estava no primeiro parágrafo. Se agora eu clicar no botão diminuir recuo, cliquei uma, duas, três vezes, ele está diminuindo o recuo do parágrafo onde se encontra o cursor. Eu também poderia ter selecionado. Nós podemos, por exemplo, selecionar esse segundo parágrafo e agora clicar no botão aumentar recuo. Cliquei, cliquei, cliquei. Cada vez que eu aumentei recuo, ele aumentou agora o recuo do segundo parágrafo, que era o parágrafo selecionado. Vou clicar agora no botão diminuir recuo. Cliquei, cliquei, cliquei. E ele então está diminuindo o recuo deste parágrafo selecionado. Essa é a ideia. Quando a gente fala de botões de recuo, como é o caso do botão que permite aumentar ou diminuir o recuo, esse tipo de botão é relacionado ao parágrafo ou aos parágrafos selecionados. Mas percebe que nem sempre eu preciso selecionar todo o parágrafo para aumentar ou diminuir o recuo. No caso, eu te mostrei um exemplo onde eu simplesmente coloquei o cursor no primeiro parágrafo, fui aumentando o recuo e ele foi aumentando o recuo desse parágrafo onde se encontrava o cursor. Então, não há obrigatoriedade de selecionar todo o parágrafo para realizar as operações de formatação de parágrafo, como o caso dos recuos. Certo? 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 Certo?